Aprenda agora neste vídeo 9 dicas que resolve para liberar espaço no seu computador. Estás com seu HD cheio, com armazenamento lotado? Vou mostrar-lhe como liberar muito espaço no seu computador, aí no seu Windows. Então vamos lá, para você aprender como liberar muito espaço de armazenamento aí no seu computador com essas 9 dicas. Aqui na área de trabalho do seu computador você vai vir aqui no menu iniciar do Windows. Vai vir em configurações. Logo em seguida, vai vir aqui em sistema. Agora dentro de sistema, você vai procurar aqui do lado esquerdo a opção de armazenamento, abre armazenamento. Agora aí você vai clicar aqui em mostrar mais categorias. Você agora vai conseguir ver aí no seu computador quais são as categorias e quanto de espaço cada categoria está ocupando no seu HD. Aqui no meu sistema aparece em primeiro, aplicativo e recursos, o que para você pode estar fora de ordem. Vai depender de qual categoria está ocupando mais espaço, certo? Você começa por aqui então, em aplicativos e recursos, para seguir a ordem, clica agora em aplicativos e recursos na sua opção. E aqui nessa tela, você vai clicar em classificar por, ao invés de nome, você vai colocar por tamanho. E aqui vai aparecer todos os programas que você tem instalado agora no seu computador, que ocupa bastante espaço. E agora você pode estar pensando que essa é uma dica simples e boa, mas não ignore esse passo, porque sempre tem um programa que a gente baixa no computador e esquece ele ali, mas ele fica ocupando muito espaço. Aqui não me lembro de ter baixado e excluído esse. Portanto, agora faço simplesmente vir aqui e desinstalar. Faça isso com todos os programas que você não utiliza, mas que você conhece. Repito. Não desinstale programas que você não conhece sua utilidade aí no seu computador. Desinstale todos os programas que você não usa, e libere grande espaço. Feito esse primeiro passo, agora você vai voltar aqui. E no segundo passo, você vai procurar aí a opção de sistema reservado, ok? Sistema e reservado, aqui em cima ele vai mostrar quanto de armazenamento seu Windows está ocupando no seu computador. Aqui, você não pode fazer nada a respeito disso. O truque está aqui abaixo, em arquivo de hibernação. Provavelmente aqui na sua máquina, esse tamanho vai variar, é de acordo com cada computador. No meu caso, acredite, estava ocupando muito espaço no sistema reservado. Após fazer o passo que vou explicar agora, aumentou grande espaço no HD. O que ele é na prática? O Windows reserva uma parte do seu HD para quando você colocar o seu computador em suspensão. Sabe quando você vem aqui no iniciar, e ao invés de desligar, você vai lá e suspende? Então, esse espaço de armazenamento é reservado para criar um arquivo que vai ficar alocado ali, e assim, neste passo você pode liberar bastante espaço nessa etapa. Como que você libera espaço? Você vai vir aqui, em pesquisar, vai digitar CMD. No prompt de comando, você vai clicar com o botão direito e vai clicar, em executar, como administrador, e aqui dentro você vai executar o seguinte comando, o comando é esse aqui que você está vendo. Vou deixar o link para esses comandos aqui embaixo na descrição, então, se não quiser, não precisa ficar digitando, basta acessar a descrição e copiar o comando e colar no CMD. O que esse comando faz? Ele reduz o tamanho desse arquivo de hibernação que fica aqui reservado para o sistema. Feito o passo, no meu caso estava ocupando muito espaço, apenas fazendo isso consegui de volta muito espaço neste meu computador sem precisar excluir nenhum arquivo. Execute esse comando aqui, pois ele automaticamente já vai diminuir muito espaço no seu sistema reservado. Já no terceiro passo para liberar espaço aí no seu computador, é o seguinte. Volta aqui na tela anterior e vem aqui na opção Outras Pessoas, que é basicamente o seguinte. Se você tem mais de um usuário aí no seu Windows, quando você vai fazer login nele, e aparece vários usuários para você poder logar no Windows, é claro que você está ocupando mais espaço no HD ou no SSD do seu computador. No meu caso aqui não tenho o usuário, somente o como usuário registrado no meu PC. E aí você vai clicar aqui em Gerenciar Outras Pessoas, caso você tenha mais usuários cadastrados aqui nesse espaço aí no seu Windows. Aqui o nome do usuário vai estar assim, aqui é usuário mesmo. Vou clicar aqui em Remover e vou excluir conta, e os dados. Assim já volta liberando todo esse espaço aqui no meu HD. Usuário excluído, e fazendo assim já vai liberar grande espaço aqui no meu HD. Agora vamos ao vilão de muita gente. Acesse aqui Arquivos Temporários, aqui em muitas máquinas pode ter muitos arquivos temporários ocupando espaço. Aqui tem pouco espaço sendo ocupado, porque já fiz esse passo de limpeza aqui no meu computador. Basicamente é o seguinte aqui. Se desejar selecionar todos os arquivos que estão aqui, todas essas caixinhas, você pode selecionar, mas recomendo que você dê uma lida antes para ver o que realmente é útil ficar. O que pode não interferir no seu uso aí do Windows, no dia a dia, se você excluir. Assim, recomendo que você dê uma verificada e clique em Remover Arquivos Temporários, selecionando tudo o que você achar que vai liberar espaço. Depois de excluir os arquivos temporários, aqui nessa tela, o que você vai fazer é gerenciar a frequência com que o Windows gerencia o armazenamento do nosso computador. E nesse passo verifique se esse sensor de armazenamento esteja habilitado. Porque o que ele faz é liberar, automaticamente, muito espaço, livrando nossas máquinas de arquivos indesejados. Faça assim. Clique aqui para habilitá-lo, e depois clicar aqui, em Configurar o sensor de armazenamento. Você vai deixar essa caixa opção habilitada, e vai selecionar qual é a periodicidade que você prefere com que esse sensor seja executado no computador e, que também, seja feita a exclusão de arquivos desnecessários. Do mesmo jeito aqui embaixo, com que frequência ele vai excluir os arquivos temporários, que a gente acabou de excluir. A cada 30 dias. A cada 60 dias. Todos os dias. Então, gerencia aí da forma que fica ideal para você, de acordo com o espaço que você quer estar liberando no seu computador. Caso o seu computador ainda esteja com pouco espaço, você deve vir aqui. Clicar, em Limpar Agora, que ele vai limpar tudo o que for desnecessário no seu computador, liberando muito mais espaço no seu HD. As duas últimas dicas agora, mais tão importante quanto os passos até aqui realizados, é o seguinte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais. Pode sair aí das configurações do seu Windows e faça assim. Se você tem arquivos grandes aqui na sua área de trabalho, saiba que eles estão ocupando grande espaço da sua partição C2 pontos do seu HD. O que fica na sua área de trabalho, também ocupa espaço dessa partição C2 pontos. Se você acessar aqui, em Computador, tudo o que tiver lá na área de trabalho vai ocupar espaço aqui na partição C2 pontos. Próximo detalhe muito importante. Se a sua lixeira estiver com esse ícone aqui, é sinal que ela está cheia. Vá na sua lixeira, ela deve estar totalmente vazia. Para isso, vá nela e exclua todos os arquivos que estão lá dentro e ocupando muito espaço. Com essa ação você vai estar liberando também muito espaço. É real. Não adianta excluir arquivos do seu computador, ela vem aqui para a sua lixeira, e vai estar consumindo espaço, então selecione tudo. Excluir. Sim. Ao voltarmos, podemos ver que o ícone da lixeira vai estar vazio, basta voltar aqui em Computador, vais ver que deu para liberar espaço, também é dessa forma que você vai liberar muito espaço no seu HD que está cheio. Duas dicas bônus, também importantíssimas para liberar espaço no HD. Clique duas vezes aqui no disco C. Geralmente esses arquivos ficam aqui na pasta de usuários. Aplique dois cliques aqui também, usuário, você pode ver como está os espaços. Você pode ver aqui arquivo por arquivo, pasta por pasta. Vocês vão ver que quase não tem espaço, pode estar praticamente sem espaço no disco local C. Venha aqui, em Exibir, Opções, Alterar opções de pasta e pesquisa, dá um clique. Modo de exibição, dá um clique. Baixe aqui um pouquinho, beleza? Pastas e arquivos ocultos. Mostrar arquivos. Dê um Aplicar, ok. Aqui, vai aparecer a ppData, beleza? Dê dois cliques. Aqui você vai ver o quanto está ocupando de espaço. Olha o espaço ocupado. Siga aí vendo os espaços em cada pasta. Vamos ver mais pastas, clica com o botão direito, e desce em Propriedades. Até chegar onde está o problema de muito espaço ocupado. Vai chegar numa grande quantidade de arquivos ocultos. Identificou a pasta, clique duas vezes com o botão Dyer. Vais observar quantas pastas e arquivos ocultos. E aí, é só aplicar Selecionar e excluir os arquivos. Veja todas as pastas e vai excluindo os arquivos temporários. Tudo o que você vai realizando no seu PC vai gerando resquício de arquivo e vai ficando armazenado nessa pasta oculta. Você pode vir aqui pasta a pasta, vais ver o que cada uma está ocupando. Para ganhar espaço no seu HD, você deve excluir tudo isso aí nessas pastas de arquivos ocultos, vais ver que vai liberar muito espaço no seu HD. Vamos fechar aqui. Você deve dar uma limpada também na sua lixeira. Trabalho realizado. Pessoal, lixeira esvaziada. Agora você pode ver o quanto de espaço liberou, certo? Veja aí todo o resultado de espaço liberado. A gente conseguiu liberar muito, muito espaço, mesmo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais. Muita, muita coisa mesmo, pessoal. Muito espaço liberado. Então, pessoal, basicamente fazendo a exclusão dos arquivos daquela pasta oculta tivemos de volta muito espaço no disco local C. Conto com você, com seu like e sua inscrição neste canal para receber mais tutoriais resolvendo seus problemas no seu computador. Deixe um like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais. Te vejo no próximo vídeo, e valeu! Tchau! 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 Tchau!